Yau yau, estamos aqui no episódio dos primos Hoje temos aqui o Raptor Guista Smile Olá, como é que é? Tudo bem? Um bocado nervoso Mas eles são cá Hoje temos quem aí connosco Vocês não estavam à espera Tropinha, Extense E o Ipe Mike Pumba, Radicidade, fuck you Hoje nós temos Padre a dar a missa A topar para se benzo Vamos estimular o Domingo, mas não é só escutar o que digo Estar em silêncio, daqui fala Extense Querem me enganar a mim, mas acabam sempre Sem enganar a si mesmos, desde managers Atenta que eu assisto Sobre o que é que é este vídeo? Tudo ao contrário Tudo ao contrário O que é que é este vídeo? Oh mano Alguma pergunta bem fácil Estás a ver, nada Sim, sim, bem Específica Exatamente Aqui não é uma coisa que eu posso falar Não, não, não Pode só dar aquela resposta Sim ou não Eu respondo sim Eu respondo sim Este vídeo sim, pronto Sim, eu canto isso sim O todo ao contrário O nosso novo single, YAH Diz respeito um bocado daquilo que a gente também experienciou neste último ano E a visão que eu tenho da indústria musical meu e o que se está a passar neste momento E da volatilidade das carreiras, não é? Tanto para bom como para mal Aquilo que te torna Um artista de renome ou te torna um gajo que canta no karaoke com os teus amigos Somos nós É mais ou menos uma coisa Sim É isto, mas à parte disso não sei muito mais o que dizer Que a música eu não digo, não Mas acho que... Exato Eu acho que depois de falar umas palavras Aquilo não tem ordem específica Mas pela ordem que eu pus tem um significado E é... Não, tudo ao contrário é logo um... É... A pergunta foi logo... É um tema Basicamente diz tudo aquilo que tu pensas no que se está a passar agora, não é? Basicamente é isso Sim, sim, sim Está tudo pernas para o ar Pelo menos comparativamente àquilo que eram as coisas aqui há uns tempos atrás E isso em vários níveis, não é? Portanto hip-hop, não é? Mas para pior? É pá, para pior, não Também Também, tipo Se tu tens uma coisa que é má E regas Uma coisa má grande, não é? Se tu tens uma coisa que é boa e regas É uma coisa boa grande A gente está a regar essencialmente Sem, sem, sem muito... Sem muito filtro Parece Então eu pergunto já Tu sentes necessidade de te adaptar A essa visão Do regar o mal Ou sentes Há aqui uma volta que tem que ser dada Estás a entender? E estás a tentar fazer isso Dar essa volta Meu, é assim Eu tenho crenças minhas Exatamente E a minha música é É o transporte através do qual Eu faço chegar às pessoas Agora, tipo É perfeitamente plausível Que isso seja A minha visão Única e exclusivamente Portanto, se fazemos para melhor Eu dizer Ah, para onde eu acho É que é melhor Quer dizer, se calhar não Mas assim, há a cabeça Para onde eu acho É que é melhor Eu estou gostando da tua dicção, primo Não queres vir para o papel dos primos? Sim O Yuri já está assim Um bocadinho acabado Também já É o meu último É o meu último episódio Vai ser o último vídeo do Yuri Juro que eu tentei entrar bem Evitar um não Mas eu não vim para agradar A quem me quiser dar a mão Então deixas fazer cara feia Mano, we gotta go Porque eu tenho planos para amanhã Yeah, planos para amanhã Yeah Se tu estás a bordo Dá-me o toque e vai-se Minha cara feia Nos iPods e no Spotify Minha turma inteira com lacoste E só comem garrafo Então é bom que os planos paguem bem Yeah, planos paguem bem Boy Mas como é que vocês os veis conhecê-nos agora? É pá Ele convidou-me para sair E eu disse História parecida é nossa É que estás contratado Não, Bi Yeah, a gente Tipo, nós temos bons amigos em comum Temos bons amigos em comum Yeah, ok E tenho ideia até que já Eu conhecia de vista Ele já me conhecia da música Etc Mas é pá Quando eu ir uma vez A uma festa onde ele tocou Pô, eu achei que o caso Tava de cabelo a fixe E quis falar com ele Descobri que ele era produtor Ouvi as cenas dele Curti bem as cenas dele Também produzi as cenas Decidimos Dá-me expressar umas merdas juntos E depois Acabámos por chegar À conclusão Que se calhar Queremos formar a Rude Yeah Pô, veja A minha pergunta Também ia fazer essa pergunta Que se era uma cena tua Se era do Mike Se era dos dois É sim É dos dois Mas a Rude Para mim está ao cargo do Mike É a concordância que nós temos É aquele que é o chefe da junta Porque Não, a sério Porque eu É dizer Quem seguir minimamente O meu trabalho Sabe que eu digo Por exemplo 20 de Maio E depois dia 22 Estou ali Portanto Se eu estiver ao cargo Seja o que for Se calhar as coisas não vão chegar lá de mim Então se calhar Estás tu ao cargo disto E isto é altamente desresponsabilizante Mas A Rude Então se fala um bocadinho da Rude A Rude é tipo Label A Rude é bem confuso de explicar Porque a cena é A Rude começou com uma cena tipo Tipo Eu e tu somos producers Para aí fazer uma cena E depois Tipo No estéreo Liga para ir para o estéreo O estereotipo E nós tínhamos uma cena E pensámos Pá o gajo vai lançar um trabalho dele Vou lançar um trabalho meu Se calhar a Rude é uma cena tipo Uma cena né Um grupo Um coletivo Não é De artistas Pá agora não sei como dizer o que é Eu sei que a Rude é responsável É um selo meu Ou é assim que nós precisamos Tipo uma sonoridade É Tipo Identificar Olha Este som vem dali Mais ou menos isso É um bocado isso Tipo E Também é a minha Minha tropa Não é Então Faço sempre É uma mescla Não é Tem um Tem um significado Para mim A nível pessoal E depois tem um significado A nível Indústria Seja o que isso for Portanto Vocês mesmo tipo Capá Porque tem um MC Mas não necessariamente Tem que sair na Rude Estás a ver Pode não dar Para o vosso estilo Ah Ia 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 Vocês curtem Boa de um bacana Mas chapá Este Não é a nossa onda Sim sim Há uma Almeunia Sim sim A Rude tem uma linhagem E podemos curtir Vários artistas Mas se o artista Não tiver bem A identidade certa Para responder A Rude É diferente A menos que o artista Esteja disponível Para isso Mas normalmente Não queremos Mudar Sim A ideia da Rude É mais tipo A gente fez isto Para fazer as nossas cenas E daí surgiu A vontade Pá Eu não fiz trabalhar Com aquela pessoa E com aquela pessoa Mas é tipo Uma vontade nossa Não é uma cena tipo Já venham falar connosco Escrevam-se na Rude Exatamente 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 É Filho de uma mãe cristã E de um pai ateu Padre ouve Mas diz não O teu pai ateus E só mais gente É que o renega És da laia deles Pai não espanca o padre Só porque a mãe Não lhe sai da frente Aí está Tu ainda fazes DJ Ou É ele Sim Aliás É de só lado Basicamente Exatamente A cena do Mike É vejo montes de datas Eu conhecia o Mike Através do Extence Estou sincero Eu não conhecia E era Mas é essa curiosidade Tu também não és um gajo Que sai É verdade Mas é verdade E nem estou muito Maria não deixa E Ele 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 No circuito E passas só hip hop Sim Basicamente Sem as tuas Como é que isso funciona Tipo Tu tens a liberdade toda Que tu quiseres Para passar o som Que tu quiseres Sim Sim Eu passo Passo o que eu quero Basicamente Tenho o meu nome Aliás O meu nome está agregado Uma data de coisas Tanto O estilo que eu passo Como Um certo nível Portanto Tem que preencher aquele nível Várias pedras Várias coisas É o que o tempo passar Aliás Acho que qualquer Batista Tem sempre Algo que quer passar E manter Exatamente Acho que até mesmo Os MCs Os MCs criam aquela playlist Exatamente Já sabem qual é a recepção Como é que o pessoal Vem reagir Eu acho que é por aí Também os DJs E tipo Diz-me assim Eu tenho uma curiosidade Deve ser a primeira vez Que me gasto a falar com um DJ Tipo Não é verdade Já temos o Big Também curto da gente E há de vir aí Mas Tipo Tu há sempre Tens umas faixas Que tocas sempre Tipo Como um rapper Tipo Aquelas O público Já sabes Que curtem Tens de tocar Ou Varias Show para show Há aquela Dos Onda Shock Passas sempre Mas Tirando essas Tirando essa E os nossos sons Claro O que é que tu passas mais Acabaste de comparar O Onda Shock É sim Esta merda já está fodida Esta merda já está fodida Para saíres da cola E tu vais dizer Que és tipo Onda Shock Filha da mãe Filha da mãe É que sabe Agora não podes recusar Que isto está a gravar É está Está a gravar A gravar aceita-se Não, mas é tranquilo Pá A cena Eu normalmente Pá Há pessoal que faz Eu vou dizer Há pessoal que faz Playlists E chega e toca Uma playlist Do início ao fim Eu não consigo fazer isso Eu não consigo Pela vibe Que está na noite Porque cada noite É uma noite Eu posso ir tocar Hoje no clube X E tocar de uma forma E amanhã Nesse mesmo clube Estar totalmente diferente E de outra forma Porque tem a ver Com as pessoas que estão lá E a vibe em que estão Até podem ser as mesmas As pessoas Mas a vibe é diferente A vibe é diferente E há tantas Dessas pessoas Como as minhas Isso é boas Exato Como a minha Tu próprio Sim Claro que há Uma música ou outra Que eu já sei Que criaste a reação Ou aquela reação Tipo qual? Já agora Sei lá Pode ser muito simples Pode-se pôr uma Agora que esteja aí A lombar Tipo God's Plan Por exemplo Amble Do Kendrick I only love my bed And my mommy I'm sorry Esse é muito masculino Muito masculino Eu ouvi isso E pensei Não, isto é testosterona É assim E estás aí a farguenhar o Drake Porque ele não canta assim Então, também Estou para lá Exato Conseguiu para subir A fasquia Vais gritar Meu Deus Não, não Agora Vou ter que fazer A pergunta na mesma Agora já Tomei Yuri, pergunta lá Tu a pergunta Só para sair mais natural Não, a pergunta tu Queres por um rio? Hã? Pergunta tu Vai treinando Vai treinando Faz um tomado Vou roubar mais um cigarrinho Yuri, acho que aquilo é teu, não é? É tio Fudeste, não é? Vocês estão com um chapéu parecido E não sei o que Não, é igual Ou logo Ou é preciso mudar Está ali o excesso Opa Opa Vá, pessoal Fiquem bem Eu e Yuri Temos uma camisa com flores Logo aí Ele também já vem preparado Para esta merda É a última vez Vou levar uma camisa com flores Só para foda É para estragar É para estragar É para estragar Vou estragar isto Então, Rui Conta a tua pergunta Que estavas-me a pedir ajuda Obrigado, Yuri Força Mike Viste Tu Eu acompanho-te no Face Acompanho a tua página Tu tens Tens vários shows Vais tocar muitas vezes Tipo, não achas que é benéfico Não sei se levas Se não levas Mas levar Neste caso Vocês trabalham os dois juntos Rude Levar o Extence Para dropar uma faixa Mas não é para todos os sítios Mas tu deves identificar mais ou menos Este sítio Vou tocar Hip Hop Vou levar o Extence Para mandar uma faixa Normalmente por nós Eu toco sempre Hip Hop Hip Hop E convidarem-nos para naquele momento Fazer uma faixa Mas é fixe Mas ao mesmo tempo Tem graça nenhuma Porque depende de onde é que tu estás Tipo Há pessoas Tipo Quando tu tens um concerto teu As pessoas Que te seguem Seguem Não vão lá ver-te Claro Agora estás num sítio qualquer Tipo Mas é As vezes faz sentido Mas primo Aí eu já vou Já vou um bocado Não entrei em acordo contigo Porque assim Eu vejo muitos MCs Mas respeito Para todos Vejo muitos MCs A fecharem datas Em discotecas Ah claro E eu sei Eu sei É para convites para isso Diante de mão Que aquela discoteca Esteja lá ele Ou não Mas está cheia Faz entender Eu falo É No sentido de Há onde haver 5, 10, 15 pessoas Que estão ali naquele público Se o Extence for contigo Mano Vão carregar Na página dele É o que eu estava a dizer Em off Isto vai sair Mas Eu sinto Vou fazer uma batalha Por exemplo Fomos à Madeira Fiz a batalha na Madeira Há muito pessoal Mano Que estava ali Para outras atividades Porque aquilo foi tipo Um campo de futebol É um bom exemplo E vão te seguir Estás a ver Porque curtiram Num momento daquilo Não conheciam Não conheciam E é isso que pode acontecer Com o Extence Neste caso Quando tu fores tocar Sim, mesmo eu Às vezes passo Imagina Passo uma faixa Imagina que eu passo Uma faixa Que eles ainda não ouviram Nossa E às vezes acabo de tocar E vem o pessoal E até mando um propso Para ele Estás a ver Exatamente Tranquilo Quando eu estiver com ele Mando-lhe esse propso Portanto Eu acho isso É pá É assim É assim É assim É o disco Disse que o outro Dizeste que alguém Disse que o Extence Disse Se esquece aquilo que me disseste Hoje quem ouve-es Ou hoje quem ouve-es Fala, fala, diz Que eu tenho Cara Fala, fala Fiz que eu venho Cara Vou-te revelar Um sonho do X Não vou nada Antes vou dizer o seguinte Eles dizem que eu tenho mal Foi tio Dicam-me que mal tem isso Ou que importa O que alguém disse Mal olhado É mal Foi disso E a Nicolau bem disse Volta Fazes que há falta Em mitos Mas para não esperar Beijinhos Que eles amam E nem sabem disso E disse Confesso até o próprio Eu tive raiva de ti Que eu sou um anti-herói E que amor por mim É pisar em mim Mas tanta raiva assim É claro